Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Nessa aula, eu não vou falar sobre a informática para concurso, mas vou falar aqui sobre uma situação que aconteceu comigo na minha conta do AdSense que pode estar acontecendo com você e você está pesquisando aí no YouTube uma forma de sanar esse problema, tá? Olha só, eu entrei na minha conta do AdSense e o saldo meu do AdSense apareceu zerado, mas anteriormente, numa semana antes, tinha ali o valor que eu estava para receber dos meus ganhos no YouTube aí ficou zerado dessa forma que você está vendo. Outra coisa também que eu observei no AdSense quando eu entrei nesse dia é que o ambiente dele, a interface do AdSense tinha mudado também então eu verifiquei duas coisas, eu observei duas coisas a mudança da interface do AdSense e o zero no meu saldo, né? Aí eu pesquisei bastante no YouTube, encontrei vários vídeos que não estavam me ajudando mas eu achei um que me ajudou e agora eu vou ajudar quem está precisando também, tá bom? Então se o seu AdSense apareceu zerado, né? Zero ali saldo, tendo saldo anteriormente eu vou te explicar a forma que eu encontrei de sanar esse problema, ok? Caso você não seja inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações também para você estudar comigo a informática para concurso e também aqui no meu canal eu já tenho ativado o Valeu Demais que fica bem abaixo aí, do lado do botãozinho de download tem Valeu Demais que você pode contribuir financeiramente o meu canal com valores de 2, 5, 10 e 50 reais caso você queira me ajudar, é só clicar no Valeu Demais que vai estar abaixo desse vídeo, tá bom? Então vamos lá Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o seu login no AdSense você vai fazer o seu login lá e vai aparecer a tela que a gente vai ver no próximo slide ó, essa tela aqui que vai aparecer para você você pode observar que é uma nova interface do AdSense, tá? que depois eu vou explicar um pouco sobre isso também e aqui está zerado apareceu zerado para mim e eu já fiquei preocupado ali na hora, né? poxa, cadê meus ganhos do YouTube, né? que a gente fica aguardando completar os 100 dólares, né? para a gente receber no próximo mês, né? então estava zerado ali, mas tendo saldo aí o que acontece, ó você vai clicar lá em pagamentos do lado esquerdo da tela quando você clicar em pagamentos vai aparecer essa tela beleza? aí, ali em cima vai ter lá contas para pagamentos YouTube Brasil e tem uma setinha você vai clicar nesse botão e vai aparecer duas contas agora, ó YouTube Brasil Dólar Americano e AdSense Brasil Dólar Americano duas contas então, a conta minha que está zerada é do YouTube, ó está zerado aí o que acontece? eu fui lá cliquei na de baixo AdSense quando eu cliquei na de baixo apareceu aqui, ó AdSense Brasil e apareceu e apareceu o meu valor que já estava aqui no AdSense anteriormente R$48,00 e R$48,00, né? e R$40,00, né? de dólares, né? então esse é o valor meu que está no AdSense então, por que que apareceu zerado ali? né? por que que apareceu zerado para mim e pode estar aparecendo zerado para você? é porque o AdSense ele ganhou essa nova interface e aqui em cima está aparecendo agora escrito assim, ó AdSense para o YouTube aí o YouTube tem uma informação que eu também vou falar nesse vídeo o YouTube já avisou desde março que o AdSense ia mudar a interface e as contas de quem recebe pelo AdSense porque nem todo mundo tem pessoas que recebem do AdSense do YouTube para o AdSense e tem de site para o AdSense tem pessoas com várias contas de vários ganhos do AdSense em outras plataformas além do YouTube aí o YouTube agora dividiu fez duas contas dentro do AdSense YouTube para AdSense e somente AdSense tá? depois no final aqui do vídeo eu vou explicar sobre isso que está escrito lá no YouTube em umas informações do YouTube então vamos ver de novo ó eu vi que estava zerado fui em pagamentos pagamentos quando eu clico em pagamentos vai aparecer essa tela que você está vendo e dentro dessa tela tem um botão ali que a gente pode clicar quando eu clico naquele botão vai aparecer aqui ó YouTube e AdSense anteriormente estava aqui ó YouTube Brasil aí apareceu essa tela aqui ó YouTube Brasil ali embaixo AdSense Brasil aí a conta que está ativada é do YouTube Brasil por isso que está zerada porque eu não tinha recebido ainda nada do YouTube nesse mês aqui né aí eu cliquei embaixo em AdSense Brasil quando eu cliquei apareceu lá em cima ó conta para pagamento AdSense Brasil e aparece o valor que já estava na minha conta aqui do AdSense 48 dólares e 40 centavos bom aí eu pesquisei isso no YouTube e encontrei essa informação nesse link esse link aqui vai estar abaixo na descrição do vídeo caso você queira ler diretamente lá no YouTube tá ó conta de pagamento e página inicial do YouTube novidades a experiência do AdSense para criadores do YouTube está a melhorar a partir de março de 2022 e ao longo dos meses seguintes o YouTube implementará no AdSense uma página inicial dedicada chamada AdSense para o YouTube que é essa nova interface que a gente vai aqui não está aparecendo aqui agora mas eu vou voltar aqui ó essa interface aqui ó que eu já marquei de amarelo lá em cima ó AdSense para o YouTube anteriormente o AdSense não tinha essa interface agora está assim dessa forma tá aparecendo esses blocos aqui embaixo também tá então vamos continuar lendo lá as informações aí eu parei aqui no amarelo ó AdSense uma página inicial dedicada chamada AdSense para o YouTube esta página permite que os criadores acedam rapidamente aos seus ganhos efetivos do YouTube no AdSense além disso os pagamentos de ganhos do YouTube serão registrados de forma separada ó vai ser separado agora na respectiva conta de pagamento isto significa que as contas de pagamento do YouTube e AdSense terão valores de limite de pagamento separados é importante compreender isto se utilizar o AdSense para receber pagamentos não só do YouTube uma vez que pode afetar os prazos de pagamento então o AdSense ele recebe pagamentos também de sites e de outras plataformas que também é vinculado a ele então vai ter duas contas lá os ganhos do YouTube por pagar serão movimentados para esta nova conta de pagamento os detalhes dos ganhos do YouTube pagos anteriormente e de quaisquer outros ganhos do AdSense permanecerão associados a sua conta de pagamentos do AdSense então esta informação aqui está neste link você pode clicar nele na descrição deste vídeo para você saber mais sobre esta nova forma de receber pelo AdSense beleza eu vou mostrar mais uma vez para não ficar dúvida como chegar até aqui beleza deixa eu apagar aqui esta marcação que eu fiz então eu entrei aqui no AdSense fiz meu login deixa eu sair daqui rapidinho fiz meu login lá no AdSense quando eu entrei apareceu o zero aí dá aquele desespero naturalmente aí zerou aí eu fui aonde pagamentos fui aqui em pagamentos cliquei aqui apareceu esta tela aí eu fui lá em cima contas para pagamentos YouTube Brasil cliquei aqui apareceu esta outra tela nessa outra tela já estava ativado aqui deixa eu marcar de vermelho essa minha conta YouTube Brasil só que embaixo tinha outra conta AdSense Brasil onde estava YouTube Brasil estava zerado né quando eu cliquei aqui embaixo em AdSense Brasil apareceu esta tela e apareceu o valor que eu estava esperando ver naquele dia né que é o 48 dólares e 40 centavos ó AdSense Brasil então você vai clicar aqui e vai verificar uma conta e outra para ver os seus ganhos né separou agora os ganhos do YouTube e os ganhos do AdSense que o AdSense você pode receber também né de sites além do YouTube e aqui está a informação que o YouTube colocou lá numa página de suporte que esse link vai estar abaixo espero que eu tenha ajudado você aí a encontrar essa esse erro né parece um erro mas não é né uma nova forma de ver aqui o AdSense espero ter ajudado você se você gostou do vídeo curta agora compartilhe também com quem você conhece que está também tendo esse problema aí para estar ajudando outras pessoas beleza e assista também minhas aulas aqui no meu canal conheça o meu canal para você aprender mais sobre a informática para concursos públicos e também a informática para utilizar no seu dia a dia e eu tenho aulas aqui no meu canal sobre o Windows 11 que é um sistema novo né que muita gente ainda não está familiarizado e eu vou deixar um card aqui no final sobre o Windows 11 caso você queira aprender sobre esse sistema operacional um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí